Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre essa plaquinha aqui, a RTX 3070, a Ouros Master da Gigabyte. A gente vai estar fazendo um unboxing nessa placa porque ela tem algumas diferenças para os modelos mais simples da empresa. É uma placa um pouco mais premium, que tem um display LCD, é uma placa um pouco maior, tem fãs maiores, tem um sistema de alimentação melhorado em relação às outras. Vamos fazer alguns testes também no Resident Evil Village, que é um novo jogo que saiu para PC, o último jogo que saiu para PC e traz as features RTX. E também vamos dar uma olhada no novo Metro Exodus em Rensens, que é uma versão nova do Metro Exodus, que o boneco fala não, mas que você precisa de uma super RTX para rodar. Então dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante que você se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse conteúdo de hardware para vocês. Se você for comprar uma Super RTX 3070, a Ouros Master, compra na Terra Baixa que você vai estar ajudando o canal. Segue lá no Twitch, arroba louco baltar para acompanhar as lives. E vamos lá dar uma olhada nessa plaquinha aqui. E vamos lá no Twitch, arroba louco baltar para acompanhar as lives. Então vamos lá abrir. Essa placa tem 4 anos de garantia, são 3 anos de garantia e mais um ano de brinde, caso você registre no site da Gigabyte. Vamos dar uma olhada aqui, uma caixa bem bonitinha. Ela vem com um manual, alguma coisa assim. A caixa é toda aveludada, bem interessante. Vem com um adesivo aqui que mais parece uma paleta de violão. E aqui a gente tem a placa em si. Placão, hein? Então pessoal, está aqui a placa. Como vocês podem ver, é uma placa bem grande. Você tem que ver aí se vai caber no seu gabinete. Ela tem um sistema de alimentação que me parece bem robusto, com duas fãs aqui de 10 centímetros. A fã do meio parece ser um pouco menor, talvez 9 centímetros. Não tenho certeza. Mas o sistema de alimentação parece muito robusto. Vocês veem aqui o tamanho do dissipador. Também tem alguns heatpipes aqui. Aqui atrás, na terceira fã, é vazado para que a dissipação possa ser jogada daqui para cima. No meu gabinete, como ela vai ficar em pé, eu não sei como é que vai ficar esse tipo de refrigeração. Mas é uma placa que tem uma refrigeração bem robusta. Tem aqui dois conectores de 8 pinos. A gigabyte recomenda uma fonte de 650 watts no mínimo. Tem um display que vai ficar passando aqui, provavelmente, a temperatura ou alguma outra coisa que você queira colocar. Tem o backplate que é bem bonitinho para ajudar também na dissipação do calor. Tem um sistema de dual BIOS. Caso você queira fazer overclockagem com a placa e venha brincar de alguma forma, basta que você troque sua BIOS. E também seis conexões aqui para você entre HDMI 2.0, 2.1 e DisplayPort 1.4. É um sistema bem robusto, né? É uma placa bem interessante, mas que vai ser difícil você encontrar ela aí por um preço decente hoje em dia no mercado. Então, vamos fazer alguns testes aqui no Resident Evil Village e também no Metro Exodus Enhanced Edition. Vamos lá! Então, vamos lá, pessoal. Estou aqui já no Resident Evil Village. Vocês têm aí o overlay do MC After Banner. Tudo vai ser gravado na resolução 3440x1440, porque a gente sabe que 1080p, essa placa tira de letra. 1440p padrão, essa placa também tira de letra. Mas, 1440p no ultrawide ali, 3440x1440, talvez a placa já comece a sofrer um pouco de dificuldade. E alguns jogos, é claro, os jogos mais simples, ela deve aguentar também o 4K. Talvez mais para frente, se der tempo, essa placa é uma placa de empréstimo, eu possa fazer um teste para vocês em 4K. Então, vamos dar uma olhada aqui nas configurações do Resident Evil Village. Hoje, eu voltei ali para o início do jogo para que a gente possa fazer esse teste. 3440x1440, com tudo no máximo. Tudo aqui está no máximo. Vou deixar o VRS ligado, no equilibrado. Máximo, máximo, máximo. Isso aqui está no máximo, máximo. Tudo no máximo, inclusive o ray tracing. Eu ia esperar chegar na vila para fazer esse teste para vocês em um ambiente aberto. Mas, eu notei aqui que na cabana que eu estou logo no início, o FPS caiu bastante. Então, ali no overlay, a gente pode ver que a placa está funcionando a 74 graus. Com uma fan ali em 88%, eu só estou capturando a velocidade de uma fan. Ela tem 3 fans. Eu não estou ouvindo praticamente nada de ruído da placa. Então, provavelmente, as fãs devem gerar em velocidade diferente. Ela está consumindo cerca de 265 watts. O clock dela está ali em torno de 1980. Está variando um pouco entre 1935 e 1980. Então, vamos lá continuar aqui. Vocês podem ver ali que está fazendo 85 graus. Lembrando que esse meu gabinete é praticamente todo fechado. E as fãs estão todas paradas. Então, eu já vou avançando aqui. Não vou olhar muito item, não. Só para a gente dar uma olhada mesmo em como o jogo está. Como a placa de vídeo está se saindo nesse jogo. É um jogo muito bem otimizado. Ele funcionou sem estar gravando aqui. Sem estar com o OBS, que come muito o FPS durante as lives. Ou durante uma gravação simples. Aqui, a gente vê que a placa não está perdendo nenhum quadro na gravação. Está gravando com o NVIDIA Shadow Play. Então, é exatamente aquilo ali que você está vendo. 85, 89. Aqui no ambiente interno. Com o Ray Tracing ligado no máximo. Vamos voltar aqui. Já que a gente vai ver que ele vai sair da casa. A gente vai ter um ambiente externo. Vamos lá. Olha, caiu para 50 quadros. 58, 63. Agora vai aumentando um pouquinho. Eu, sinceramente, desligando o Ray Tracing nesse jogo. Eu não senti diferença praticamente nenhuma. Então, não é algo que eu daria tanta importância assim. Mas, se você tem uma placa dessa, você vai poder rodar aí tranquilamente com o Ray Tracing em 1440p. Essa resolução aqui, ela é um pouco mais leve que o 4K, né? Aqui, a gente vai alcançar lá o início da vila. Então, aqui é quando a gente chega naquela parte da Romênia. O jogo está bem bonito. E a placa fica ali em torno de 70 quadros. Eu não sei se o 60, está vendo? Quando eu habilito o Ray Tracing, é complicado. Vamos desligar o Ray Tracing aqui. Para a gente ver se tem alguma mudança. Pelo menos nos quadros do jogo, né? Quantos quadros vão ser exibidos. Porque qualidade visual, cara, sinceramente, eu não notei muita diferença, não. Traçado de raio. Pronto, desliguei. Aí ele dá esse bug aqui e vai lá para cima, né? Olha lá, traçado de raio. Então, é isso aqui que a gente tem. Iluminação global reflexo e reflexos de luz. Vamos voltar. Aí o jogo sai de 60, 70 para 120. E, cara, a diferença... Só os inteligentes podem ver, né? Eu, sinceramente, não consigo notar nenhuma diferença aqui, não. Uma coisa que é interessante a gente falar, né, cara, é que essa placa foi cotada para aparecer aqui no Brasil por volta de 3.500, né? Alguma coisa assim. E hoje em dia é uma placa que está beirando aí, se você encontrar, 10 mil reais. O que tira totalmente o sentido de você investir em uma placa dessa, tendo consoles aí pela metade do preço. E é lógico que tem muita gente que está usando essas placas para minerar. Eu não faço isso, não tenho nenhum interesse em fazer esse tipo de coisa, mas tem muita gente comprando essas placas para isso, né? Mais para isso até do que para jogar, porque a gente nem tem tantos jogos assim, principalmente nessa nova geração. Então, vamos voltar aqui ao Ray Tracing mais uma vez do jogo, antes da gente ir para o próximo, que é o Metro. Eu sei que esses testes são mais do mesmo, né? Todo mundo sabe que essas placas aguentam bastante, mas olhar aqui, ou deu algum bug, né, o que é muito normal nos jogos hoje em dia, né? Ou, vamos voltar aqui, olha lá, ligado, foi para 38, não está certo. Vamos botar no baixo. Não, bugou. Bugou como todo bom jogo de PC. Se eu sair aqui do jogo, eu não vou conseguir voltar do mesmo lugar, porque não está salvo aqui nessa parte. Mas a gente pode ir lá para dentro, lá para o castelo, para fazer esse teste, e aí eu posso fechar o jogo aqui e voltar de novo. Vamos fazer isso. Bom, então eu reiniciei aqui, e estou dessa vez aqui dentro do castelo, né, no meu save, com tudo ligado, e também o Ray Tracing ligado no máximo. Bom, eu joguei a versão do Playstation 5 também, né, eu acho a versão do PC, me parece um pouco mais bonita do que a do Playstation 5. Olha, vocês podem ver ali, oh, nossa, assim, oh, nossa, mano, que Ray Tracing lindo esse, mano. E é, na verdade, uma bobeira, né, aqui, sinceramente, eu não vejo... Por que ligar uma tecnologia aqui que não... Olha, ali tem um reflexo, olha, na porta. Não vejo muito por que ligar a tecnologia que vai com o meter FPS todo ali caindo para 60, talvez diminuindo, né, vamos diminuir aqui o Ray Tracing, vamos diminuir aqui para que... para a gente fazer um teste, né, se tem alguma diferença ou não. Vamos botar no baixo. E vamos ver quanto vai subir ali do FPS. Baixo. Foi para 85, 90, a diferença só os inteligentes podem ver. Tem uma diferença ali na resolução do reflexo. Olha, a diferença na resolução do reflexo. Eu acho até que ele mostra isso aqui, né, ó, baixo. Olha lá, ele mostra ali que é o reflexo que muda, ó. Baixo, médio e alto não tem diferença nenhuma. Então, pode deixar no médio. E aqui, baixo, médio, nada. E alto, um tiquinho de nada. Então, o jogo aqui está bonito, né, tirando algumas texturas... É, do ambiente que estão feias, por exemplo, essa porta está horrorosa. A iluminação do jogo está muito bonita, né, algumas partes estão muito bonitas e algumas partes estão muito toscas. Como é normal da Capcom, né. Então, quando você liga ali, me parece que o reflexo, né, que é o que pesa mais. Esse aqui acaba pesando um pouquinho mais. Olha, para mim, cara, a conclusão que eu chego aqui é que é besteira, né. Besteira. A primeira coisa que eu desligaria aqui para conseguir aumentar o FPS é isso aqui. Vamos deixar os dois no baixo mesmo. E aí, você sobe ali para 86. Não faz diferença prática nenhuma. Vamos dar uma olhada agora no Metro Exodus Enhanced. O game que você precisa ter uma RTX para jogar. Primeira, pela primeira vez, né. Eu acredito que as empresas não tenham coragem de tornar isso um padrão, né. Por exemplo, o Metro tem a versão normal, o Exodus, que você pode jogar com uma placa sem RTX. E agora fizeram o Enhanced que precisa do RTX. Então, vamos dar uma olhada lá no game. Então, vamos lá, pessoal. Estou aqui no Metro Exodus, a versão Enhanced. Se você tem o Metro, provavelmente essa versão vai aparecer lá como uma versão separada, né. Então, você precisa baixar ela completa. E você pode tirar dúvidas se o seu é o Enhanced ou não. Se você tiver o VRS aqui, por exemplo. Está desativado aqui. Vamos botar 2X aqui só para a gente testar. Física avançada. É o Ray Tracing no Ultra. O V5 desativado. E na qualidade extrema, na resolução 3440 por 1440. Esse jogo aqui é um jogo que exige que você tenha uma placa RTX para jogar. Não sei se o jogo funciona nas placas da AMD também, que tem Ray Tracing agora. Vamos escolher um capítulo aqui. Se eu não me engano, vamos para o Cáspio aqui, que tem uma paisagem muito bonita. Então, nessa parte aqui, eu lembro que tem uma parte muito pesada quando aparece um carrinho ali, né. Tem um carrinho cheio de poeira. Então, fica um pouco pesado ali naquela parte. Vamos ver como é que vai se sair. Eu sei que a Digital Foundry fez um vídeo aí mostrando com todos os detalhes. A Digital Foundry deve receber um patrocínio muito forte para fazer esse tipo de vídeo dando zoom em 500%. Eu, sinceramente, visualmente aqui, eu não consigo notar a diferença desse metro aqui para o outro. Aqui, essa parte aqui que eu falei que pesa. Então, acaba caindo ali um pouquinho de 60 quadros. É claro que está na qualidade extrema, né. E a própria desenvolvedora recomenda lá para resoluções mais altas uma 3080 e tal. E lembrando também que essa resolução aqui, né, 3440x1440, ela é consideravelmente mais pesada do que o 1440 e um pouco mais leve do que o 4K. Vamos dar uma olhada aqui. A gente nota ali alguns spikes, né. Toda vez que você lida com o Ray Tracing, cara, eu ainda não tive uma experiência boa com o Ray Tracing. A não ser no console, né. A não ser no console. A iluminação do jogo está muito bonita, né. Mas eu não consigo achar uma justificativa para esse peso no jogo, né. Se eu desligar aqui, provavelmente, o Ray Tracing. Engraçado que é a versão em Rence de tal, mas você tem a opção de desligar o Ray Tracing aqui nela. Vamos ver aqui. Ray Tracing Ultra. Será que dá para desabilitar? Ah, não. Não dá para desabilitar, não. Então, vamos botar o Ray Tracing no normal. Vamos ver se aumenta alguma coisa. Por aqui também não deve fazer muita diferença. Cara, para você ver a diferença, você tem que botar um jogo do lado do outro. Para você ver a diferença, você tem que botar um jogo do lado do outro. Não dá para você. Tem que fazer igual a digital Foundry faz, né. Senão você nunca vai saber. Essa parte aqui é uma parte que vem a tempestade, né. É bem bonito. Essa placa tem mais ou menos o desempenho de uma 2080 Ti. É basicamente o mesmo desempenho. Se eu não me engano, a 2080 Ti é um pouquinho melhor. Está vendo? Ele caiu de 60 de novo. Aqui no Metro, né, quando você desliga no Metro normal, quando você desliga o Ray Tracing, principalmente nos ambientes internos, você nota, né. Você nota que o jogo foi todo feito para que você tenha uma placa com Ray Tracing. Você nota muito isso, né, quando você está em locais internos que tem alguma incidência de luz no ambiente. Então, quando você desliga o Ray Tracing, fica meio feio. Só que, pô, é uma parada que pesa tanto, cara. Olha lá. Nossa, estou jogando o meu controle. O cara me matou no teste, mano. Tá, vamos aproveitar para ver outro lugar, então. Então, vamos lá. Essa parte aqui é uma parte interna também, que é bem interessante. Dá para a gente ver direitinho como é que está a iluminação. Mas eu ainda acho que a gente não vai conseguir ver a diferença, né. Essa parte aqui é uma parte que muita gente fazia teste, né. E agora você consegue ali 80 quadros. É, aqui está diferente sim, cara. Aqui está bem diferente. O Enhanced para... Cara, está muito diferente aqui. Muito diferente. Vamos ver aqui no vídeo. DLSS está no equilibrado, né. Dá para a gente botar aqui desempenho ou qualidade. Vamos botar no qualidade aqui para a gente testar. O BRS tem 2x. Beleza. Vamos botar aqui em qualidade. É em qualidade aqui internamente, né. A gente ainda consegue com o DLSS. Cara, está bom. Aqui ficou maneiro, né. Nossa. Olha. Cai um pouquinho ali de 60, né. Olha isso, cara. Tá. Está com o N60. Vamos lá no DLSS, né, cara. O grande trunfo da NVIDIA. Os Tensor Cores. Para poder... É, tem aqui ainda isso aqui, né. Reflex. Rei 3 Soul ou híbrido. Vamos botar só Rei 3 Soul. Tipo, para a gente ver. A diferença. I can't see. Não, mudou. Aqui mudou. Aqui não tem como falar que não mudou, cara. Mudou. Aqui fora fica mais leve. Cara, está parecendo DayZ aqui, mano. Olha lá. Aqui fora fica mais leve. Esse é um jogo que eu quero jogar ainda. Até o final. As armas. Vamos tentar diminuir aqui a qualidade. Aumentar, né, o... Equilibrado. Vamos botar no equilibrado. Para a gente ver. Já aumenta ali 68. Já acredito que não caia mais. Em 60. Fica muito perto, né. Lembrando que isso aqui também é loucura, né, cara. Vamos ver ali. Quando você está perto do monitor, né. Monitor é complicado porque você fica muito perto. Na televisão, você não consegue notar tanta diferença. Vamos só voltar aqui para o DLSS. Vamos botar desempenho. O desempenho parece que... Que as coisas ficam um pouquinho mais... Lá no fundão, ó. Está vendo? Ali no chão. Naquele chão vermelho ali no fundo. Parece que realmente a resolução fica um pouco menor. Realmente a resolução fica um pouco menor. Fica, né. Dá para perceber. Então o Ray Tracer aqui eu colocaria no equilibrado. Mas vamos fazer um teste com ele desligado também. Já que a gente está testando a parada. Vamos ver... Como é que fica. E também é óbvio que não faz sentido, né. Porque se o jogo tem Ray Tracer, provavelmente ele vai ter o DLSS. E você não precisa... Desligar, sim. Vamos ver aqui. Desativado. É, quanto desativa, ó. Vai para 40 quadros. Vamos ver aquele chão lá. Olha lá o chão. Como é que fica... Perfeito. Está vendo? Nossa, mano. Ficou muito lento esse game, mano. Assim, mano. E aqui... Vamos botar... Tentar aqui colocar no... No... O DLSS no qualidade. Para a gente ver, né. Qualidade. Beleza. Fica ali, mais ou menos, em 60 quadros. Ou seja... Para você que vai rodar o jogo em 1440p. Numa placa dessa daqui. Provavelmente você vai conseguir rodar... Tranquilo. Basta você... Perder um tempinho aqui. Ajustando... Os gráficos. E vai ficar tudo beleza. Agora eu quero fazer as conclusões finais. E as conclusões finais... Eu vou fazer... No Realidade Redemption. Como um bônus. Então... A galera fala que esse jogo é muito bom, né, cara. Eu quero... Quero... Quero jogar até o final ainda. Eu vou relevar o lance. O NVIDIA, achei que eu ia botar o RTX Voice, cara. Para o cara poder falar aqui... Nesse game. Para ver se botando... O RTX na voz, o boneco fala. Vamos lá, então. Para o Red Dead Redemption. Então vamos lá, galera. Eu estou aqui já no Red Dead Redemption 2. Que para mim é um jogo que se você não jogou, cara. Jogue. E se você puder jogar ele com tudo no máximo. Isso é ainda melhor. Vou colocar aqui em tela cheia. E a qualidade gráfica aqui está praticamente... Praticamente... Tudo no máximo. Isso é um exagero tremendo. Tem muitas coisas aqui... Que você não sente diferença nenhuma. Eu tinha aqui um perfil salvo... De gráficos, né. Que foi o que eu zerei em live. Que eu conseguia ficar ali... Não caía de 60. Nunca. Em 1440p. Que foi a resolução que eu joguei. Mas quando eu botei esse monitor aqui... Ultra Wide... Eu vi que a 2080 Super não aguentava... Essa resolução. A 3440 por 1440. E agora a gente vai fazer um teste aqui. Se a 3070 aguenta. Então... Vamos voltar aqui para o jogo. O jogo já está... Zerado. E... Estou ali com 58 quadros. É lógico que se eu ficar ali... Diminuindo os gráficos. Eu vou conseguir alcançar 60. Tranquilamente. Mas ainda assim... É um jogo... Muito pesado. Talvez... Talvez aí com tudo no máximo. Sem essas doideiras de Ray Tracing. Seja o jogo mais pesado. Que tem. Mas que é um jogo muito bonito. É um jogo muito bonito. Talvez aí o jogo mais bonito. Que... Que... Que tenha sido feito. Até hoje. Cara... A conclusão que eu chego. Dessa... Dessa placa. 3070. É... Primeiramente. Por esse preço. Na minha opinião. Não vale a pena. Né? 10 mil reais. É o que você encontra. Essa placa. Esse modelo aqui. Talvez seja um pouco mais caro ainda. Porque é um modelo diferenciado. É um modelo... É um modelo de três fãs. É um modelo que tem uma alimentação diferenciada também. Pelo menos é isso que a Gigabyte indica. É uma placa muito robusta. É uma placa muito silenciosa. Ela tá ali a fã um 82% com 70 graus. Né? A 97%. E eu não ouço absolutamente nada. Mas... É uma placa que... Pô... Foi cotada pra chegar aqui no Brasil. Por cerca de... 3.500. Né? 4.000 reais. Com a galera chorando. Em todos os... Todos os grupos. E agora a parada desandou. Tinha uma quadrinha ali, eu acho. E agora a parada desandou. Então o mercado de PC. Ele fica completamente doido. Né? E você vê que as pessoas que estão comprando placa de vídeo. Pelo menos o que eu... O que eu tenho acompanhado. A galera compra. E vai pros grupos aí. Dizer quanto que... Que... Minera. Ó. Quanto que eu tô tirando por mês e tal. Você não vê os caras postando no game. Gameplay. Parece que a galera não... Não se interessa mais nisso no PC. Ou então a galera que se interessa. Não tem placa de vídeo. Né? É... Esse vídeo aqui. Ele... Poderia ser muito melhor elaborado. Né? Mas é uma placa de empréstimo. Eu tenho que devolver a placa. É... Eu perdi tempo. Porque eu tive que esperar. O... O... O metro... Em Rancid. Sair. Né? E o Resident Evil sair. Eu tô com a placa aqui já há um tempinho. Só que não fazia sentido nenhum testar no Witcher 3. No Battlefield 5. Ficar fazendo aqueles golpes lá de... No Control. Né? Coisa que todo mundo já fez. E... Quando a gente recebe as paradas com tanto atraso assim. Né? Já se fala de 3.070 Ti. De 3.080 Ti. As placas da AMD. Eu não vi por aqui. Eu tava até pensando em comprar uma placa. Porque eu... Eu fiquei interessado pra poder comparar o desempenho do Playstation 5. Em alguns jogos. Com uma 6.080 Ti. Mas também não consigo encontrar. E... Se não for... Né? Pra trazer conteúdo pro canal. Não vale a pena. Né? Pra mim não vale a pena. A 2.080 Super. Ela... Roda praticamente tudo. Né? Não roda nessa resolução aqui. Né? Mas eu tenho a televisão aqui pra jogar. Que me permite jogar em 1440p. Tranquilamente. Encontrando um... Um... Preset. Preset não. Encontrando uma configuração gráfica aqui. Que... Eu não vou cair de 60. E é isso que eu tenho feito. Agora quando a gente vai fazer streaming. Principalmente em um computador só. A gente acaba sofrendo. Um pouco. Porque... Quando a tua placa chega em 99%. Ali 97. 95. Já começa a dar queda de quadro. Nas lives. Por conta do OBS. O OBS puxa muito. E o ideal. Acaba sendo você ter uma... Um computador com uma placa de captura. Só pra fazer a captura. Que aí você pode jogar. Tranquilamente. Sem... Sem... Sem perder quadros. Eu... Gosto de fazer tudo. Em um computador só. Pra mim tem que ser um computador aqui. Eu boto pra streamar. Funciona beleza. E é lógico que você abrindo um pouquinho mão ali. De algumas... Algumas features gráficas. Você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Então pessoal. Na minha opinião. A placa é excelente. Quando você recebe uma parada. Uma placa dessa daqui. É... Você não tem como falar. Pô... É... A placa é ruim. E tal. É... Tem muita gente aí. Que fala da Gigabyte. Mas que fala pelos cotovelos. Na minha opinião. Eu nunca tive problema nenhum. Com a Gigabyte. E quando eu tive um problema. Com a placa da Gigabyte. Eu enviei pro RMA. Na época. O RMA lá nos Estados Unidos. Os caras me mandaram uma placa nova. A placa depois. Aconteceu alguma coisa. Acho que a placa queimou. Outra. Então eu fiz o RMA naquela época. Duas vezes. E... Fora isso. Eu nunca tive nenhum problema. Pra mim. A maioria das marcas. Elas são iguais. E o que diferencia. É a... A garantia. A Gigabyte está dando. Três anos de garantia. Mais um ano. Se você registrar. A placa. Eu. Componentes internos aqui. Como a minha placa mãe. Também é da Gigabyte. Hoje em dia. Eu não tenho mais problemas. Cheguei a ter problemas. Por conta daquele lance do Ryzen. De memória e tal. Mas hoje em dia. Com o Ryzen aí. 5900. Eu já não tenho. Mais nenhum problema. Então a Gigabyte é uma marca que eu. Não tenho nada contra. Eu gosto. Da Gigabyte. Inclusive Gigabyte. Se vocês quisessem deixar essa placa aqui. Não. Essa aqui não. Vem de miserinha pra cima de mim não. Manda uma 3080 aí. Que eu vou ficar feliz. Então é isso daí galera. Infelizmente o mercado do PC. Ele. Tá tomando proporções aí. Catastróficas. Apocalípticas. Não tem como você investir o seu dinheiro. Hoje em dia. A gente não sabe quando vai melhorar. E se vai melhorar. E isso acaba. É claro. Inviabilizando. A compra. De qualquer placa de vídeo. Nos dias de hoje. Principalmente. Se for uma placa de vídeo. Mais topo de linha. Como uma placa dessa aqui. Que era. Que tá custando entre 3 mil e 4 mil reais. E agora tá custando 10 mil reais. Pra cima. É 2 mil e 80. É 3 mil e 80. Cerca de 11 mil. 12 mil. É 3 mil e 90. Que a gente sabe que. Não é pra games. Mas todo mundo só faz. Teste dela em games. Tá custando aí. 15 mil. 20 mil reais. Se inscrevam no canal. É importante que você se inscreva no canal. Pra que eu possa continuar trazendo. Esse tipo. De vídeo aqui. Pra vocês. Essas resenhas de hardware. Dá o like. Se você gostou do vídeo. Se você for comprar algo. E puder usar o link da Terabyte. Link na descrição. Enquanto isso. Você vai curtindo aí um pouquinho. Do Red Dead Redemption 2. Com tudo no máximo. Resolução Ultra Wide. Do Red Dead Redemption 2. Do Red Dead Redemption 2. Do Red Dead Redemption 2. Transcrição e Legendas Pedro Negri